Na manhã desta quinta-feira, ao chegar ao Senado, o deputado Ricardo Barros negou todas as acusações e disse que iria desfazer um mal entendido. Deixa eu entrar os ao vivo, que é melhor. Pronto? Está ok? Obrigado, gente. Só para iniciar, estou respondendo, agradeci a CPI pelo convite, estou respondendo todas as perguntas, inclusive com os documentos necessários. E agora, ao final, nós tivemos um episódio onde eu disse que o relator senador Renan Calheiros falou que a Belcher estava vendendo 60 milhões de doses da vacina a 17 dólares, que era muito caro, mas, na verdade, era uma dose única, portanto, muito mais barato que a Coronavac, mais barato que a Pfizer. Então, nós perdemos a oportunidade de ter 60 milhões de doses no Brasil mais baratos e antes, no momento em que a gente estava precisando de vacina. Então, eu fiz um comentário que a CPI teria espantado os interessados em vender vacina no Brasil e até uns senadores concordaram, achando que espantaram pessoas que estavam ilegitimamente e outros discordaram, achando que eu estava depreciando o trabalho da CPI. Pelo contrário, a CPI faz o seu trabalho de investigação, de informação, mas, fato concreto, não há mais laboratórios buscando o Brasil para vender vacinas. Por quê? Porque não querem se expor a esse tipo de inquirição que a CPI faz. De qualquer forma, vamos trabalhar, continuar trabalhando. O presidente Bolsonaro já editou aquela medida provisória de 20 bilhões de reais para comprar vacinas e nós esperamos vacinar mais rapidamente todos os brasileiros, apesar dos percalços. Pode esclarecer para a gente se a sessão de hoje foi encerrada, está suspensa, volta ainda hoje, volta só depois que outros depoentes vierem? Eu não sei informar. Ele disse que estava suspensa. Pode falar. Bom, o que o presidente da CPI anunciou para os senadores foi que a sessão está suspensa, mas ele fez os senadores entenderem que vai avaliar se volta ou não. Olha, considerando o depoimento, o clima do depoimento, a maneira como eles estão fazendo as perguntas, os questionamentos, tentando manter uma linha de narrativas que, em certos momentos, eles usam para atender o objetivo deles e em outros mudam, eu penso que o que ele demonstrou ali é que vai e não volta e talvez queira apresentar uma convocação para um segundo momento, porque não há qualquer cabimento. Toda vez que o depoente tenta responder com profundidade enfrentando os fatos, eles desviam, eles se desversam, eles insistem na narrativa. Então, o que ficou aparente ali é que a sessão não deve voltar. Espero que tenha continuidade e dê oportunidade ao depoente, à testemunha, para que responda sobre todos os questionamentos, inclusive com aqueles que são da base do governo, que também querem fazer perguntas. Mas a cena é que parece que deve ser interrompida a sessão. Eu estou à disposição. Se for chamado, volto imediatamente. Estou preparado para responder a todos os questionamentos que, porventura, a CPI possa fazer. Responder com propriedade, embasado em documentos, mostrando que não há nenhuma conduta inadequada em todo esse processo, nem da minha parte e nem da parte do governo. O combate à corrupção está no DNA do governo Bolsonaro. A diretoria de integridade da Sônia foi instalada a primeira delas e todos os ministérios têm núcleos de integridade comandados por um controlador-geral da União, em que todos os processos passam antes, durante e depois da sua efetivação. Eu não vejo como sustentar essa narrativa que está sendo feita na CPI. Mas isso é julgamento da população. Eu estou aqui para fazer a minha parte. Eu fui injustiçado. Criou-se uma versão que não é verdadeira, de que o presidente Bolsonaro teria me acusado. Ele não me acusou. Ele já deu entrevistas dizendo que não tem nada contra mim e que me mantém na liderança do governo. Portanto, se ele tivesse alguma dúvida, não estaríamos na situação que estamos hoje. Estamos firmes, aprovando matérias importantes para o país e queremos continuar contribuindo com o nosso trabalho. A CPI, eu espero que nos chame de volta. Vamos terminar o nosso trabalho. Eu sei que o senador Renato tinha outras perguntas a fazer e todos os senhores parlamentares da oposição e do governo. E eu estou pronto para responder a todas. Mas não posso permitir que mentiras repetidas vezes se tornem verdade. Então, nós cessaremos sempre que for necessário a versão distorcida de fatos. O senhor acha que foi infeliz na fala que gerou essa reação lá dentro da CPI? O senhor vinha tentando vir aqui, prestar depoimento, para dar as suas explicações e agora o depoimento foi suspenso devido a essa fala. O senhor acha que foi infeliz nela? Veja bem, eu sou parlamentar. Estou aqui a convite, a disposição para esclarecer os fatos. Mas o meu direito de opinião não pode ser cercheado em nenhum momento. A mesma imunidade que eles alegam ter para acusar, eu tenho para me defender e para julgar os trabalhos da CPI. Mas ali, como colaborador, eu queria só terminar de esclarecer os fatos. O que eu disse é, a CPI, através da sua forma agressiva, está afastando fornecedores de vacinas do Brasil. E a vacina que o senador Renan falou tanto, da Cancino, de 17 dólares, muito cara, na verdade era dose única. Então, era a vacina mais barata que estava sendo vendida pelo Brasil. 60 milhões de doses e o fornecedor se afastou daqui. Eu lamento isso, porque deixamos de comprar Covaxin, deixamos de comprar Sputnik, 30 milhões de doses, que já podiam ter sido aplicadas, salvando vidas, evitando internações. Deixamos de comprar da Cancino, 60 milhões de doses. Então, isso tem um preço para a sociedade brasileira. Então, eu disse e vou repetir aqui, espero que a CPI, ao final dos seus trabalhos, produza algo de bom para o país. Líder e membros também do colegiado, caso seja definido mesmo que seja cancelada a sessão daqui em diante, vocês pretendem tentar conversar com a Aziz ou com outro membro ou não? Eu acho que a decisão cabe a eles, que se retiraram, para fazer uma avaliação. Se vão retomar ou não, nós vamos ficar aguardando. Acho que o que não se pode é ficar contrariado, porque quando alguém não concorda com tudo que está acontecendo. O deputado Ricardo Barros é um deputado no pleno exercício do seu mandato. Então, ele tem palavra, ele tem posições, ele tem condições de dizer o que ele concorda ou não. Isso foi assegurado pela eleição dele, ele está aqui como convidado. Acho que é um testemunho importante para esclarecer muitas coisas. Nós precisamos terminar esse depoimento para não ter que voltar a ficar sapateando no mesmo local. Parar agora para fazer uma convocação não muda absolutamente nada. Ele vai continuar respondendo e nós vamos continuar perguntando, que é o nosso desejo e a nossa obrigação. Se caso o senhor for convocado, o líder, o senhor acha que é uma afronta, já que o senhor veio aqui de livre e espontânea vontade e respondeu as perguntas? E se o senhor pretende recorrer ao STF? Não. Eu recorri ao Supremo para vir. Recorri ao Supremo porque ficaram me acusando indevidamente por muito tempo sem me permitir defender. Eu recorri para vir. Já fui convidado, já esclareci, vamos dizer, as coisas mais importantes das quais eu tinha sido indevidamente acusado. O presidente Bolsonaro, diferente do que diz a CPI, já desdisse o Luiz Miranda, já fez a minha defesa. Nós estamos absolutamente tranquilos. Eu não tenho nenhum problema. A CPI não encontrará de minha parte nenhuma conduta inadequada. Nenhuma. Por isso é que eu tenho a tranquilidade de estar à disposição. Eu espero que nós possamos voltar aos trabalhos e encerrar a minha contribuição para os trabalhos da CPI. É o que eu espero do senador Omar Aziz e do grupo da oposição que está reunido para avaliar se voltamos ou não. Tomara que voltemos. Se chamar outro dia, virei. Se chamar mais vezes, virei mais vezes. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado.